O ministro André havia sugerido que pensássemos eventualmente numa tese e eu ia, e agora até encontro reforço nas considerações de vossa excelência, ponderar que o tribunal entendeu em assentadas anteriores que esse debate nas ações de controle concentrado, estipulamos ou não tese, ainda não estava suficientemente amadurecido, ainda mais numa sessão como essa que não estamos com o nosso fórum completo. Então, eu, colhidos os votos, proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, conheceu da ADPF 964, vencido no ponto o ministro Nunes Marques. Por unanimidade, conheceu das ADPFs 965, 966 e 967. E no mérito, por maioria, julgou procedente o pedido deduzido nas ADPS para declarar inconstitucional o decreto presidencial impugnado nos termos dos votos proferidos e vencidos os ministros Nunes Marques e André Mendoza. E no mérito, julgou procedente o decreto presidencial impugnado nos termos dos votos proclamado. E no mérito, julgou procedente o decreto presidencial impugnado nos termos dos votos proclamado.